Porro dos prazeres Quando eu não sair de uma rola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu dou o tom na viola Pro galo cantar Amor, amor me perdoa Se a desde eu surto Tirando as ondas que eu curto E não lembro de voltar Você sabe bem minha doce alma Gêmea, quem tem a alma Boêmia, não consegue Segurar, segurar É que o samba pega que nem Pentiço, quando me pega Eu me guiço, só saiu Quando acabar Eu vou pegar o boi De logo pra lava Daí o bom senso me escapa Amor, não sei como evitar Eu subo a bolinha Pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza E o dia já vai Vem na pluma da mal Porro dos prazeres E você levar Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu dou o tom na viola Pro galo cantar Com o outro prazeres E você levar Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu não Eu só vou deitar Quando eu dou o tom na viola Pro galo cantar Quando eu dou o tom na viola Quando eu dou o tom na viola Amor me perdoa se a dedos e eu surto É Anderson Santana Bate palma aí Toca da capivara É uma tradição do gole a caneta A gente trazer uma tradição milenar Que é o brinde Um brinde a Anderson Santos, meu povo Eita, que energia fantástica Do gole a caneta Esse samba aqui é do Zeca Pagodinho E do Almig Neto Deixa desaguar a tempestade Inundar a cidade Porque arde um sol dentro de nós Queixas, sabes bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja o olhar de quem ama Não reflete o drama, não É a expressão mais sincera, sim Eu vim pra provar com o amor quando é puro Desperto e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair que bom tempo há de vir Quando o amor decidir Mudar o visual trazendo a paz do sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa Se há tanta lama das ruas E o céu é deserto e sem brilho de lua Se o clarão da luz do teu olhar Vem me guiar com os meus passos Por onde quer que eu vá Por onde quer que eu vá Se há, se há, se há Lama, lava nas ruas Lama nas ruas E o céu é deserto e sem brilho de lua Se o clarão da luz do teu olhar Vem me guiar com os meus passos Por onde quer que eu vá Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar, não Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal É sim, ou sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilhar mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama é o clareiro do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilhar mais que o sol É muito amor, é emoção, amor Quando a gente ama é o clareiro do luar Que vem abençoar o nosso amor Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar, não Eu sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do luar Pode ser fatal ou sem ter remédio pra curar E disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama é o clareiro do luar Quando a gente ama brilhar mais que o sol É muita luz, é muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama é o clareiro do luar Que vem abençoar o nosso amor 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 Dá um maior, dá um maior, dá um maior Tá bom o pagode, gente? Tá bom o pagode? Tá bom no tempo? Se não, já paro por aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein? Bom, o caso é o seguinte Pra cantar samba E pra beber da fonte do cacique, como eu bebi Precisou existir uma pessoa Que trouxe tudo isso Pra todos nós A madrinha do samba, Bete Carvalho Uma salva de palmas Viva Bete Carvalho! Cansei de ser sozinha Verso encantado Já me fiz a guerra por não saber Eu só peguei cego, meu bem, querer Jamais termino meu caminhar O amor me ensina onde vou chegar Vamos cantar, vamos cantar Vai ficar melhor Vai ficar melhor Pequenininho, pequenininho A na uê, na uê, na vocês Amor Obrigado Me leva, amor Por onde for Eu quero ser seu pai Viva Bete Carvalho! Viva Bete Carvalho! E essa não Com Ré maior, meu maestro Essa música que eu vou cantar aqui É da minha autoria Em parceria com Matheus Vasconcelos E Ricardo Augusto Ela foi gravada por um artista do Rio de Janeiro Chamado Renato Milagres Ele é sobrinho do Zeca Pagodinho E lançou recentemente essa canção Já tô sabendo que ela já vai ser regravada E eu tô feliz por isso E eu quero que vocês prestem muita atenção E espero que gostem Eu me confesso, eu peço, eu rezo por você Pelo milagre de viver ao lado seu E que esse novo ciclo seja tão bonito Pra acabar com esse conflito Que eu vivo ultimamente Pra acalmar a minha mente Finalmente, só a gente E quem sabe uma semente Nossa filha ou nosso filho Pra seguir os nossos passos Nossos beijos e abraços Os nossos ensinamentos E os nossos sentimentos Tenho pressa nessa prece Se apresse, reaquece Eu te quero por aqui Vamos cantar, pequenininha Eu me confesso, eu peço, eu rezo por você Pelo milagre de viver ao lado seu E que esse novo ciclo E que esse novo ciclo seja tão bonito Os nossos ensinamentos E os nossos sentimentos Tenho pressa nessa prece Se apresse, me aquece Eu te quero por aqui Pra seguir os nossos passos Nossos beijos e abraços Os nossos ensinamentos E os nossos sentimentos Tenho pressa nessa prece Se apresse, me aquece Eu te quero por aqui Eu te quero por aqui Eu te quero por aqui Ciclo! Será que compõe o menino ou não? Maneiro, né? Ah, eu gosto, tô feliz da vida com essa canção Até o Pelé Problema, o ministro da Educação Gostou dessa música, linda, linda Então estamos no caminho Bom Já tem, já tem, tá trocado ainda não? Então vou cantar mais uma romântica aqui Eu parei pra ouvir Renato da Rocinha também gravou canção minha Eu vou cantar pra vocês uma que ele gravou aqui E eu cantei junto com ele Ele me chamou e eu cantei com ele Uma canção chamada Hora de Amar Sol Maior Vamos aprender o refrão Vamos aprender o refrão Vamos aprender o refrão Vamos aprender o refrão É hora de amor É hora de amar, eu quero só você Vem ser a minha amada É hora de amor, é hora de amar Eu quero só você Vem ser a minha amada É hora de amor, é hora de amor Eu quero, eu quero só você Vem ser a minha amada É hora de amor, é hora de amar Eu quero só você Vem ser a minha amada Tô com saudade do teu bem querer Amor Tô com saudade de te ouvir dizer Amor Nas nossas noites de prazer Dos beijos ao amanhecer De ter você na minha estrada Deixa eu tentar reconquistar você Amor Deixa eu provar que ainda sou o seu Amor Para de me fazer sofrer Para de me fazer chorar Que sem você eu não sou nada Amor Olha pra mim Dentro do meu olhar Você vai perceber que eu amo você de verdade É sim Deixa a emoção te levar O meu amor te encontrar Que você vai despertar E a gente vai renascer É hora de amor É hora de amar Eu quero só você Vem ser a minha amada É hora de amor É hora de amar Eu quero só você Vem ser a minha amada Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Mais uma que Renato da Rocinha gravou Essa parceria é uma parceria incrível O Renato é um cara que entrou na minha vida De um jeito muito especial, muito feliz Hoje virou meu amigo pessoal Um cara que eu torço muito E eu espero que essa amizade Assim como o título dessa canção Seja pra vida inteira É pra vida inteira Nosso sentimento A nossa fogueira Nunca vai se apagar Bom é poder saber Que o amor da gente É fortaleza que não vai cair Bom é poder viver Cada momento quente Com você O nosso amor é como o sol É como o brilho do luar É como a flor É como as ondas do mar E não importa onde eu for E não importa onde eu for Pelos caminhos que eu andar A vida inteira Vou te amar É pra vida inteira Nosso sentimento A nossa fogueira A nossa fogueira É como a flor É como as ondas do mar É como as ondas do mar É como as ondas do mar E não importa onde eu for Pelos caminhos que eu andar Na vida inteira Na vida inteira Vou te amar Vem com o brilho do luar Vem comigo pequenininho O nosso amor é como o sol É como o brilho do luar Como a flor É como as ondas do mar É como as ondas do mar E não importa onde eu for Pelos caminhos que eu andar Na vida Vou te amar Não importa onde eu for Pelos caminhos que eu andar Na vida Vou te amar É pra vida inteira Vem Ederson Santos Pode bater palma aí Quem gostou bate palma Grande Ederson Santos Muito obrigado Muito obrigado